Cara, qualquer dia eu vou dar um estilo nesse velho aqui, mano, esse negão aqui não perturba demais. Cara, eu ficava irritado, só que toda vez que eu tava no escadão, ele ia lá falar de Jesus pra mim. Toda vez. Aí eu lembrei dessa oração. Falei, Deus, o Senhor é o Deus que esses crentes falam, muda a minha vida que eu vou acreditar ser a Deus. E depois, esse Senhor em vida me viu... O Senhor era bem novo, né, nessa época? Eu tinha 30 anos, acho que é, eu tô com 56. Tinha uns 30 anos, né, faz 20 anos. Foi o dia que você saiu da vida do crime. Foi o dia que eu saí da vida do crime. Aí eu fui pra São Bernardo do Campo, falei pro meu irmão, de criação, o João Chaves, e falei pra ele e pro Paulo. Falei, ó, e quando eu cheguei lá, eu falei, você é louco, os caras tudo atrás de você, polícia. E, assim, os caras, lá em São Paulo, tinha muitos justiceiros. E os caras andavam capuzados e pegavam os... Tipo, entra, pá. Isso, e os caras pegavam os caras da... os nóia da rua e... Cadê o homem? Cadê o homem? Ninguém sabia. Aí eles começaram a bater em pai de família, querendo saber onde tá, porque os nóia não sabiam. Então eles achavam que os pais de família sabiam. Ó, os caras não tem a achar ali agora. É, agora o homem achar. Mas ele tá armado? É, tô armado. Agora eu não tá. Essa é a principal arma. É a principal arma. Aí, chegou nessa época aí, eu fui lá e falei pro meu irmão. Falei, ó, fala pro Tec, eu quero 5 mil reais que eu quero fazer uma transição de sangue. Eu quero uma cadeia de recuperação, eu quero fazer transição de sangue, o problema é no sangue. Eu acredito que era isso. Aí, o pastor Edilson, que ainda é vivo, que a mãe dele foi aquele que conversava em off aqui, que eu falei pra você, que ele olhou comigo, falou que não ia ser mais Saulo e sim Paulo. Ah, sim. Aí ela chegou, ele me levou na casa de recuperação chamada Renovo, onde eu fiquei 21 dias. Eu falei aqui, qual é a diferença de uma pessoa que tem uma vida de sucesso pra uma pessoa que tem uma vida de derrota? É a oportunidade. Eu falo direto ali na crise do Molive, eu falo direto pro pessoal que tá interno lá. A oportunidade que você tá tendo, você tem que aproveitar. E aí eu fui interno com 17. Dos 17, eu fui o único da minha época lá que saiu liberto. Porque eu não perdi a oportunidade que me apareceu. Eu não perdi. Quando eu fui sair do PCC, eu liguei pra um cara, se eu não me engano, era Marcos, eu não lembro. Eu sei que era um braço direito dos caras lá que sempre me procuraram. Na verdade foi o quê? Em 93, em 360? Foi o fundamento mesmo. O fundamento. Na raiz mesmo. Tipo, você foi ali nas raízes mesmo. Porque depois o Marcola veio, tomou o comando ali. Isso. Naquele primeiro grupo, né? Foi, foi isso mesmo. E daí que organizou melhor o negócio ali. Por que que fala tanto do Marcola se o senhor falou que quem fundou foi mais o Geleão? Na verdade, o Geleão mesmo que foi o fundador, em 93, 92, 93, eu não lembro direito. Só que houve a história que, que é o que a gente ouvindo na época, foi que o Marcola, quando se aproximou deles, ele mandou, o Geleão, o pessoal lá, mandou matar a mulher do Marcola. E o pessoal do PCC não aceitou isso. Era advogada, inclusive. Isso, era advogada. Isso mesmo. Eles não aceitaram. Quem mandou matar a mulher do Marcola? O Geleão. Então, eles não concordaram com essa ação, com essa atitude. Aí, ficou todo mundo a favor do Marcola. É, ficou todo mundo a favor do Marcola, nessa briga. Inclusive, o Geleão era um dos fundadores raiz, dos pioneiros, né? Era um dos poucos, acho, sobreviventes. Estava gerado de morte e morreu agora há pouco tempo. A gente estava dando uma olhada na história dele. Esse Geleão, não sei se está sabendo ou não. Ele foi agora recentemente. De Covid. De Covid, né? Então, ele era o remanescente mesmo. Ele estava... Eu até achei, esses anos atrás, que ele já tinha morrido, porque ele estava preso, tinha pegado uma pancada de anos de prisão. E eu achei ainda que ele já estava solto, já estava morto. E a questão do assim... Então, nessa época, ele não tinha aqueles ritos de batismo, também código de conduta. O senhor fez algum juramento para entrar? Naquela época, lá, você conversava com o cara que te procurou lá. E você conversava com ele a respeito do que era para fazer, do que não podia, do que podia. E coisas que na malandragem você já sabia, né? Na malandragem você já estava a par de quem vivia mesmo no mundo do crime, que nem eu vivia, já sabia que muita coisa você não podia fazer. Você não pode tirar a vida de um cara só porque o cara não gostou de você. Naquela época, já não podia. Até mesmo no crime, não passando pano, mas alguns têm um código de ética. Muitos, por exemplo, não vou roubar meu parceiro dentro da facção, não vou roubar meu amigo, não vou matar meu amigo. Tem um código de ética um pouco. Hoje, bom, apesar que quando eu saí, eu me desliguei, né? Para dizer para você, eu não estou a par certinho como que seria agora. Mas na época nossa, da época do geleião, nos dois, três primeiros anos que eu fiquei, que eu fiz parte, já tinha essa conduta, mas a própria malandragem já vivia assim. Os verdadeiros, bom malandro, na época que a gente falava dos bons malandros, né? Que nas natas, que nem eu conversei com uma amiga minha que eu dava caramba para ela de moto, até ela tinha 13 anos. Ela lembrou para mim e falou assim, para mim, Ai, Val, quando eu estava de moto, eu lembro quando você andava de moto comigo, de CB, me levava para cima para a base, menina, queria me bater, você não deixava. Aí ela falou assim, para mim, que teve um cara que ela conversou lá, e falou assim, ó, eu convivi com os nata do tráfico aqui do morro. Com os nata, né? Ela me chamando daquela época, assim, eu, que nem eu falei, eu já não gostava que os caras roubavam na vila, era uma coisa que nem tinha a conduta do PCC, mas a gente já convivia com isso. A gente não queria essa confusão lá, né? Isso que eu ia falar, assim, minha experiência como policial também, a gente pega alguns presos, e mesmo presos não sendo de facção, não sendo nenhuma organização criminosa, eles têm esse senso, né? Tem alguns crimes que eles não admitem, tanto é que tem um seguro, né? Isso. Que às vezes, tipo, estuprador, ou o famoso rato de vila, que é o cara que furta dentro da vila, rouba dentro da vila, né? O cara que bate mulher, então já tem, meio que tem uma, assim, uma negação dos presos já, com relação a isso, eles já têm um código de ética, não, assim, ditado, igual o PCC tem, mas eles têm já com eles, assim, alguns crimes que eles não admitem, né? Por isso que vão no desprezo aí pro seguro, tem a aula de seguro lá, que não pode misturar com os outros, indiferente se os outros são de facção, não. Mais ou menos isso que nós estávamos falando. É verdade. Então esse código surgiu depois, na época do Marcola, acho que organizou depois, melhor, né? Ganhou mais nome o PCC, talvez, então? É, o PCC foi, como eu falei, foi uma pandemia, né? Na minha época não tinha tantos. Eu me lembro a última vez que eu fui preso, eu... essa história foi até interessante. Eu estava com uma elba, e tinha um pessoal que tinha me ligado e falado que tinha acabado a droga, e o gerente nosso não estava lá na época, né? É, no dia. E eu peguei, eu estava com um revólver, pus na cinta, e os caras me ligaram, o morro faz um Y, né? E eles estavam aqui no cantinho, e eu estava, assim, enchendo uma laje com meus irmãos. Aí eles falaram assim, ó, acabou o bagulho aí e tal, tal. Eu falei, já leva. Aí eu peguei um saco assim, uns que tinham, maconha, cocaína e tudo, peguei. Quando eu virei, eu vi uma viatura, uma barcona, eu olhei no retroalço, eu falei, meu Deus. Aí a outra foi lá na rua onde nós estávamos no fundo, e a outra atrás de mim. Aí quando eu fiz assim, só veio assim, e o cara fazendo assim, ó, policial, encosta. Eu falei, agora já era. Aí peguei o revólver, joguei debaixo do banco do passageiro, peguei a trouxa de bagulho desse tamanho aqui, assim. Quando eu desci do carro, que eu coloquei a mão no batente da porta, eu joguei debaixo do carro, Casper. Ele bateu no meio fio e voltou, e eles não viram. Aí já encostaram, é... Encostei, 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 encostei. Ele falou, tem arma, tem arma? Eu falei, tem. Ele falou, aonde? Está no bagulho do carro. Aí já me algemaram e colocaram a minha cabeça na parede, assim. Eu olhei para o carro e eu olhei. Rapaz, Deus é minha testemunha. Eu acho que Deus não queria que eu fosse preso naquela época, porque a porta do coturno do... O cara abriu a porta do passageiro, e estava um palmo, um palmo e meio, o máximo, o bagulho debaixo do carro, e ele não viu. Aí, quando eu olhei para cima, assim, bastante gente não morreu, e eu só avistei a minha filha, a Emily, que hoje ela é pastora e professora em São Paulo. E eu só avistei ela. Assim, com aquela multidão de gente, eu só vi a minha filha. Eu falei, meu Deus do céu, a minha filha veio no preso. E ela nunca tinha visto, né? E os caras já me algemaram. Não sei moro, não sei moro. Eu na minha casa com umas armas, já tinha bastante arma. Cheguei a ter 19 revólveres, 5 espingarda. Tive um armamento, eu gostava muito de arma. Aí eu fui para o... Aí eu ofereci para os caras, eu moro ali embaixo na rua de Itál, onde nós rechemos as lajes, perto da onde rechemos as lajes. Rapaz, aquele dia eu levei uma surra, viu? Levei uma surra, porque eu falei que eu era casado e tinha filho, pedi para os caras me liberarem. Aí os caras foram dar uma geral, eu assim, meio apavorado, levei ele na casa do irmão meu, que era solteiro, só tinha roupa de homem. E aquele dia me levaram. Quando eu cheguei lá, o advogado já chegou e já me tirou, né? Porque foi preso com um porte de arma ilegal e mesmo que eu estava procurado pela polícia, aquela arma não dava acusação para mim, para eu poder ficar preso. E como é que era as abordagens policiais nessa época? Como é que... São Paulo E eles E eles E des